O primeiro passo, eu vou enrolar cada um em papel alumínio, em cima de sal grosso para ela não balancear, principalmente, não é para temperar nada. E aí vai entre 30, 40 minutos, aí você tem que sentir, 180, 200... 180, tá. Para o recheio da batata, um pouquinho de azeite na panela, e vamos colocar cebola e um pouco de pimenta dedo de moça. Bem, a cebola já suou e já vou acrescentar o alho picado. Aí eu vou fatiar o queijo brilho. O que que eu vou fazer? Eu vou retirar essa casca e jogue na sua panela. Cuidado para não realmente, para não queimar no fundo da panela. E aí você vai sentir derrete muito rápido, né? E aí a gente vai preparar o filet mignon. Sal, pimenta do moinho. Ok, vamos selar os dois lados da carne com azeite. Tá bem? Eu vou preparar minhas ervas aromáticas, então pode pegar um pouquinho. Alecrim, muito bem. Tomil também. Folhas de louro. Um pouquinho de alho, mas esse alho na casca. E dá uma quebradinha assim com a mão. Daí a gente coloca os temperos. E aí vai uma bela colher de manteiga. A batata deve estar pronta. Olha, a única maneira de saber se a batata tá pronta é fazendo isso. Se a faca passa. Ah, tá. Tá pronto. E aí tira do fogo agora. Ok. Vamos deixar o filet aqui do lado. Agora vamos passar para o momento mais importante da receta, que é a prova de fogo. O primeiro é retirar um pouquinho de tampa da batata. Pode até tirar dos dois lados, que se ela ficar um pé bonitinha. Colher a pequena e vamos lá. A prova de fogo é retirar essa polpa da batata sem quebrar a batata. Se quebrar, o recheio vai vazar. Tá. Devagarzinho. Ok. Agora vamos fazer o recheio de parma. Eu faço na verdade uma camadinha assim de parma. E aí recheio com esse queijo. Aí você fecha um pouquinho o presunto. Tá. E pronto. Tem alguma dúvida com... Entendi, não, não, não. Por enquanto tá tudo certo. Ok. Então vamos botar a batata. Abra aí pra mim. E vamos botar o filet. Ok? O que tá faltando agora é o molho. Então primeiro, bastante manteiga. E a gente refogue essa cebola picada. Aí eu vou preparar agora uma mistura de manteiga e farinha de trigo. Aí você tem que botar a manta. Isso se chama beurre manier. Vai dar liga ao meu molho. Aí vai os líquidos. Primeiro, um pouquinho de conhaque. Flamba para tirar o álcool. Aí vai vinagre balsâmico. Um pouquinho de molho de soja. E aí vinho tinto. E aí a gente vai deixar reduzir. Vamos finalizar? Você viu que reduziu bastante. E aí eu vou colocar agora o meu beurre manier. É muito sutil, tá? Aí ele é grosso, tá vendo? A farinha já faz efeito imediato. E aí eu vou peneirar. Eu quero um molho bem à veludade. E aí a gente vai colocar muito, mas muita manteiga. Um pouquinho de sal. É isso. Tá pronto. Tá tudo pronto. Acho que no fundo tá quase pronto também. Olha como ficou lindo, né? Vamos finalizar o nosso plato. Então vamos comer. Bon apetit. Bon apetit.